No livro Segredos da Mente Milionária, o autor T. Harv Eker conta que enquanto ele viajava realizando seminários, ele percebeu algo curioso. Às vezes, duas pessoas se sentavam lado a lado na sala e aprendiam exatamente as mesmas estratégias e princípios sobre enriquecimento. Depois disso, uma delas utilizava essas ferramentas e subia como um foguete rumo ao sucesso, mas a outra, porém, não alcançava praticamente nenhum resultado. Ficou óbvio que mesmo de posse das ferramentas mais espetaculares do mundo, a pessoa vai ter problemas se houver um pequeno vazamento na sua caixa de ferramentas, ou seja, na sua cabeça ou no seu jogo interno. A verdade é que o que traz resultados extraordinários é a combinação do jogo externo, ou seja, ou as ferramentas com o jogo interno, a caixa de ferramentas. A pergunta de ouro é como fazer a combinação entre jogo externo e jogo interno? Eu sou Cíntia Brunelli e no vídeo de hoje eu quero te ajudar a entender o que você deve fazer para reprogramar sua mente subconsciente para ganhar dinheiro e ficar rico, talvez até mesmo o primeiro milionário da sua família. E eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando novos vídeos que vão remover os seus bloqueios em relação a dinheiro para você ter uma vida de maior abundância e liberdade. A verdade que muitas pessoas ignoram é que você precisa aprender como dominar o jogo interno do dinheiro para ser bem sucedido nele, isto é, como pensar da mesma forma que as pessoas ricas para ficar rico também. Você já deve ter visto milionários ou bilionários que parecem ter o toque de midas, porque tudo que tocam vira ouro. O que talvez você não perceba é que o toque de midas é apenas um modelo financeiro programado para o sucesso. É exatamente o que você também pode ter quando aprender os princípios por trás da mente milionária e colocá-los em prática. E mais do que aprender alguns princípios é preciso também desaprender outros. O fato é que não é o que não sabemos que nos impede de vencer. O nosso maior obstáculo é justamente o que já sabemos. Aprender a ser rico é mais sobre desaprender do que sobre aprender. É essencial que você reconheça até que ponto os seus velhos modos de pensar conduziram você até a situação em que você está agora. Se você já é rico e feliz, ótimo! Você já está no caminho certo. Caso esse não seja o seu caso, eu convido você a refletir se os seus pensamentos estão te conduzindo ao sucesso ou ao penhasco. Aliás, existe a história de um homem que estava caminhando na beira de um penhasco até que ele perde o equilíbrio, escorrega e cai. Então ele se agarra à borda do penhasco e fica pendurado ali gritando por socorro. Ele grita, existe alguém aí em cima que possa me ajudar? Até que uma voz estrondosa responde, sou eu, Deus, posso ajudá-lo. Solte-se e confie em mim. Depois disso, o que se ouviu em seguida foi, tem mais alguém aí em cima que possa me ajudar? A lição é que se você quer passar para um nível de vida mais elevado, você tem que estar disposto a abrir mão de alguns dos seus velhos modos de ser e pensar e ter a coragem de adotar novas opções. Nós vivemos num mundo de dualidades, alto e baixo, claro e escuro, quente e frio, rápido e lento, direita e esquerda. Esses são alguns dos exemplos dos milhares de polos opostos com que convivemos. Para que um polo exista, é necessário que o outro exista também. Pense comigo, é possível haver um lado direito sem que haja também um lado esquerdo? Sem chance. Portanto, se existem regras externas para o dinheiro, também há regras internas para ele. As regras externas envolvem aspectos essenciais, como conhecimento em vendas, administração e investimentos. Mas não menos importante, é o jogo interno. É possível fazer uma comparação com um carpinteiro e as suas ferramentas. O carpinteiro deve ter as mais modernas ferramentas. Mas é ainda mais crucial ser um carpinteiro de primeira categoria, que seja capaz de utilizar as ferramentas com a habilidade de um mestre. Não basta estar no lugar certo, na hora certa. Você tem que ser a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. E aí eu te faço a pergunta, quem é você? Como é que você pensa? Quais são as suas crenças? Quais são os seus hábitos? As suas características? Qual é a sua opinião sobre si próprio? Quanta confiança você tem em si mesmo? Como é o seu relacionamento com as pessoas? Até que ponto você confia nelas? Você realmente acredita que merece ser rico? Qual é a sua capacidade de agir, apesar do medo, da preocupação, do incômodo, do desconforto? Você consegue ir em frente, mesmo quando não está disposto a fazer isso? O fato é que o seu caráter, o seu pensamento e as suas crenças são os fatores que determinam o seu grau de sucesso. A chave do sucesso é despertar a própria energia, pois isso vai atrair as pessoas certas. E quando elas aparecerem, você pode criar a conexão entre vocês, pois estarão no mesmo nível. Os seus rendimentos crescem na mesma medida em que você cresce e evolui como pessoa. É por isso que o seu modelo mental de dinheiro é tão importante. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase Eu tenho uma mente milionária. Te convido também a se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, porque eu estou preparando novos vídeos para você entender como alguém pode desabrochar financeiramente e se tornar uma pessoa rica, mesmo começando do zero. O fato é que você pode se transformar em uma nova pessoa à prova de fracasso e passar a conquistar 10 vezes mais na sua vida. Eu quero te levar em um processo de tomada e expansão da consciência. Tornar-se consciente é o primeiro passo no processo de mudança dos seus resultados. Você precisa aprender a pensar de verdade. Só assim pode haver uma mudança de paradigmas. Após ser capaz de identificar e mudar seus paradigmas, você vai começar a colocar novos conhecimentos na sua mente que vão ser capazes de tornar real até mesmo o seu sonho mais distante. E assim, por consequência, você vai ativar o mecanismo do sucesso em todas as áreas da sua vida. Eu quero te entregar as estratégias poderosas que são praticadas apenas pelas pessoas mais bem-sucedidas para você começar a moldar sua personalidade e mudar os seus resultados atuais. Você pode contar com minha ajuda para te explicar como funcionam esses mecanismos. Eu reuni todos os mais valiosos ensinamentos que eu aprendi sobre reprogramação mental no treinamento chamado Mestres do Universo. É um curso muito ousado porque eu trago ensinamentos avançados de poder de subconsciente e lei da atração com o compromisso de falar tudo em um linguajar simples e acessível para que você possa colocar tudo em prática o mais rápido possível. Porque eu acredito que conhecimento gera compromisso. Agora eu estou aqui para te ensinar tudo isso da forma mais simples e descomplicada. Eu vou direto ao ponto, sem enrolação. É tudo que você precisa saber para transformar a sua realidade. E tudo que você precisa fazer é assistir as lições e colocá-las em prática. Esse é um treinamento altamente avançado e repleto de informações que você provavelmente não vai encontrar disponíveis por aí de forma tão direta, objetiva, descomplicada e acessível. Se o seu objetivo é conquistar sonhos e ter uma vida de liberdade, você precisa desse treinamento. Eu quero ver transformação na sua vida. E tudo começa na mente. O link para o curso está na descrição do vídeo. E se você for meu aluno, não esquece de escrever um comentário em um vídeo. Eu adoro receber comentários de alunos. Para você entender mais sobre a mente subconsciente e como ela pode impactar na sua vida, eu vou deixar aqui também uma playlist de vídeos para você saber como pode reprogramar seu modelo mental para o sucesso. Até!